Vamos falar agora de biometria. O Detran realiza uma força-tarefa para desafogar os agendamentos. Importante, hein? E a Cris Otaviano está de volta com a gente e tem os detalhes. Conta mais, Cris, sobre essa força-tarefa pra gente. Boa tarde mais uma vez, amiga. Oi, Rafinha. Boa tarde de novo. Boa tarde pra quem está aqui com a gente chegando agora. Pois é, a gente veio aqui no edifício sede do Detran, que hoje abriu nesse ciclo de força-tarefa pra receber o público que está aí com um agendamento meio atrasado. A gente tem tido um problema aí com a empresa que fornece esse serviço de biometria. Lembrando que a biometria é obrigatória, que é pra quem precisa fazer renovação de carteira, pra quem precisa tirar nova habilitação ou trocar de categoria. E por conta disso, os serviços andam um pouco represados e o Detran agora toma essa atitude. A gente convidou o diretor do Detran pra participar com a gente aqui, Rafa, desse vivo, que ele vai explicar melhor esse serviço pra que as pessoas estejam orientadas a respeito de como o Detran está solucionando esse momento em que há um bug aí, um problema no sistema dessa empresa que fornece os serviços do Detran. Boa tarde, diretor. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. É importante a gente esclarecer pra todo mundo em primeiro momento que existe um aumento do número de funcionários que estão recebendo esse público e mais postos à disposição. O senhor pode explicar como está funcionando agora? Exatamente, Cris. Muito boa tarde. Boa tarde, Rafa, e no estúdio aos seus telespectadores. É importante ressaltar que desde a semana passada nós tivemos um problema com a empresa Válid, que é responsável por fazer o nosso agendamento da biometria. Até sexta-feira eles não conseguiram resolver o problema no momento em que a gente editou uma edição do Diário Oficial suspendendo a necessidade desse agendamento. Mas pra vocês terem uma noção, na segunda-feira, que começou a vigorar esse novo entendimento do Departamento de Trânsito, nós tínhamos 974 pessoas agendadas. Essas 974 pessoas foram atendidas, a gente manteve a prioridade, mas outras 1.106 pessoas foram atendidas, 1.180 pessoas foram atendidas. Então, a gente mais do que dobrou o volume de atendimentos. E o que a gente fez ato contínuo? Nós aumentamos o número de postos de atendimento, naquelas unidades do Departamento de Trânsito que recebem o maior fluxo de pessoas, por exemplo, o Shopping Popular, o Na Hora da Rodoviária, de Itaguatinga, de Ceilândia, a nossa unidade do Gama. Então, a gente conseguiu aumentar muito o atendimento e é claro que no primeiro momento nós temos filas. Nós tivemos uma semana de problemas, essa demanda represada, junto com quem já tinha os agendamentos, as pessoas vieram ao Departamento de Trânsito e enfrentaram, sim, algumas filas. Mas a nossa expectativa é que essas filas diminuam ao longo da semana, porque o número de agendamentos está diminuindo. No dia 22, a gente encerra os nossos últimos agendados, que são só 67. Então, eu vou ter mais de 2 mil atendimentos somados a esses 67 que estão agendados. Então, a gente dá prioridade aos agendados, a gente tem uma fila prioritária para as pessoas que têm a prioridade por lei e aquelas pessoas que vêm também buscar a sua biometria. O foco do Departamento é resolver o problema das pessoas. A gente está aqui para isso e não para causar mais transtornos. A gente sabe que ficar em fila é ruim, ficar, às vezes, no sol. Então, na medida do possível, nós estamos trabalhando para que as unidades recebam da melhor maneira possível a nossa sociedade para que tenha o seu problema resolvido. Diretor, vamos passar mais uma explicação aqui, porque a gente percebeu que nessa unidade aqui em específico, hoje foram distribuídas em torno de 80 senhas. As pessoas que chegaram pela manhã pegaram essas senhas. Isso é uma organização de acordo com a capacidade de atendimento de guichês aqui. E assim está funcionando. Então, o ideal é que as pessoas vão logo de manhã e entendam ali a dinâmica, mas vocês perceberam o maior fluxo de atendimento em determinados pontos e outros mais tranquilos. Isso, exatamente. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um levantamento do nosso fluxo de atendimento e a gente ainda está estudando qual é a demanda que nós vamos ter. Então, por exemplo, quantas pessoas vão ter as suas carteiras vencendo agora em julho, em agosto? A gente vai olhar a nossa série histórica para verificar o número de primeiras habilitações e, com isso, a gente consegue calcular o fluxo e a necessidade de atendimento. E aí, o que a gente quer no futuro? No futuro, as pessoas podem fazer o agendamento naquele dia, naquele horário, naquela unidade específica, ou elas também podem ir a uma unidade que também serão atendidas. Por quê? Porque a gente não vai ter essa fila de espera porque o número de atendimentos vai ser muito superior à nossa demanda. Só que, para isso, a gente precisa realmente calcular e a gente precisa terminar com esse passivo. E aí, as pessoas, realmente, elas vêm no período de manhã, elas buscam esse atendimento, a gente distribui senhas, né, para a gente organizar e facilitar isso daí. Mas a gente vê que algumas unidades, elas conseguem fazer o atendimento ainda que eu não tenha senha. Então, por exemplo, aqui na nossa unidade-sede, mas meia hora, a gente já atendeu todo mundo e a gente conseguiria atender outras pessoas. Então, a gente vai divulgar isso para a imprensa, para a nossa população, para que ela possa se organizar e poder vir a ser atendida. E aí, a gente faz uma outra solicitação. Eu sei que fazer solicitação nesse momento é muito difícil, né? A pessoa quer resolver o problema, mas aqueles que têm a sua carteira, que está vencendo, ou que vão fazer a biometria, mas podem esperar, por gentileza, esperem mais uma semana. Esse prazo vai ser suficiente para que a gente diminua bastante as filas, a espera aqui e a gente tenha um atendimento mais confortável para a população. Diretor, imagino que muita gente em casa está se perguntando o que acontece com essa empresa agora, que tem uma falha nesse atendimento, um atendimento importante para a população aqui do Distrito Federal e se ela, de alguma maneira, vai responder por esse transtorno que está sendo causado, em princípio, por uma falha no serviço prestado por ela. Na última semana, nós fizemos todos os testes com o nosso sistema de TI aqui do Detran. Nós detectamos que não era conosco, o nosso sistema estava rodando perfeitamente e a empresa foi notificada. Nós conversamos com o presidente da empresa em São Paulo que garantiu que os serviços iam voltar a funcionar, só que eu não podia esperar ele dar essa resposta. Eu precisava de uma resposta imediata para a população. Feito isso, nós fazemos uma comunicação formal solicitando qual era o problema, que até hoje eles não reportaram realmente o que aconteceu e, a partir disso, a nossa procuradoria jurídica indica os caminhos que nós vamos tomar ou para punir a empresa ou para notificá-la de algum fato. Está certo, diretor. Obrigada pelas suas explicações, pelos seus esclarecimentos. Está aí, Rafa. O ideal, então, é que quem puder aguardar, aguarde um pouquinho e o prégio aqui que a gente está recebendo da diretoria do Detran é que dentro de uma semana e pouco o atendimento presencial vai estar regularizado nessas unidades do Detran. Está ok. Obrigado, Cris. Obrigada ao presidente do Detran também, claro, diretor do Detran, porque, com certeza, é o momento que as pessoas precisam de um retorno, precisam de uma informação e isso é fundamental que elas possam aguardar mais um pouquinho só e resolver toda a situação junto ao departamento. Então, vamos lá.